Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo cerimônia de anúncio de novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. A NBR, Voz do Brasil, Rede TV, Jornal Estado de São Paulo, SBT, Valor Econômico, Poder 360 Graus, TV Globo, Globo News, G1, EBC, enfim, além de todos os demais que participam da gestão do Ministério das Cidades. Nós convocamos essa coletiva para fazer a apresentação das autorizações que foram publicadas hoje no Diário Oficial da União de Contratações do Minha Casa Minha Vida. Eu vou me permitir, com essa apresentação, nós iniciarmos com o número das 54.089 unidades que foram publicadas no Diário Oficial hoje do programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, UFAR, essas autorizações, totalizam a seleção de 2017, aliadas às 27.664 unidades que foram autorizadas no meio de junho, mais às 54.089 de hoje. E as autorizadas de operações vinculadas de 12.551 unidades, nós atingimos em 2017 92.304 unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do programa, praticamente atingindo as 101 mil unidades, na meta de 2017. Para os menos familiarizados, as 12.551 são obras que nós autorizamos, tocadas por prefeitos e governadores em contratos do PAC de mobilidade e de saneamento, que para se viabilizar essas obras com deslocamento e atendimento da população, nós autorizamos e assumimos essas unidades habitacionais, trazendo para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós chegamos nesse exato momento a essas 92.304 unidades do programa. O Minha Casa Minha Vida, como os senhores sabem, no ano pré-eleitoral, na eleição presidencial e no ano eleitoral, 2013 e 2014, concentrou as contratações do programa, 332 mil unidades às vésperas da eleição presidencial e no ano da eleição presidencial. Passado o segundo turno da última eleição presidencial, o programa entrou em colapso, foi praticamente reduzido a zero, apenas 1.100 unidades no ano de 2015, zero unidades até maio de 2016. A partir daí, em 2016, nós começamos um processo de recuperação de governança, de procedimentos, de regras e, sobretudo, de organização econômica financeira, do programa que estava paralisado. Isso nos consumiu todo o ano de 2016, todos os preparativos do processo de seleção, com todo o chamamento nacional, com a importante ajuda da Caixa Econômica, com toda a sua pulverização no território nacional, com o processo de enquadramento e de seleção transparente dos projetos selecionados. nos levando a 2017, da meta das 100 mil unidades, 92 mil unidades atingidas nesse momento. Esse espaço ainda de 8 mil unidades, eventualmente, ainda pode ser alcançado com autorizações que podem vir a acontecer de contratações de habitacionais em áreas de calamidade ou, eventualmente, excepcionalidades que estão sendo analisadas por parte do Ministério. É importante dizer que encontramos, em 2016, 70 mil unidades paralisadas no país. Essa é uma conta parte das 92 mil unidades anunciadas, das quais, das 70 mil, já autorizamos a retomada de mais de 45 mil unidades habitacionais. O saldo restante enfrenta outros problemas de ordem burocrática, exemplo de distrato entre empresas que estavam em dificuldades, abandonaram, não tinham condições de tocar a obra. Portanto, soma-se a esse esforço econômico das 92 mil unidades habitacionais às 45 mil unidades retomadas. As 79.753 unidades autorizadas esse ano, na seleção de junho, com a seleção de hoje, de novembro, representam investimentos do Tesouro Nacional, da sociedade brasileira, de 6 bilhões e 310 milhões de reais. 320 mil brasileiros e brasileiras atendidos com essas autorizações que se concretizam na data de hoje. E 337 municípios brasileiros. E aqui vale um parênteses muito relevante, muito importante, no sentido da democratização desse atendimento. Até antes de maio do ano passado, o Minha Casa Minha Vida, a faixa 1 do programa, ele não podia chegar nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Nós mudamos a regra, permitimos a chegada aos municípios com menos de 50 mil habitantes, elevamos, inclusive, o preço básico das casas e dos apartamentos para essas áreas territoriais, e, de certa forma, induzindo e estimulando a maior participação e pulverização da participação do programa pela interiorização do país. Com isso, nós chegamos a 205 municípios atingidos pelo programa, que não estariam na regra anterior. Provavelmente, nós teríamos aí 80, 70 municípios atendidos com esse volume de obras, com unidades habitacionais de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 unidades habitacionais, mas com um número de municípios menor na base territorial. Então, a decisão para o ano de 2017 foi empreendimentos menores e que pudesse espalhar da melhor forma possível na base territorial e vermos nessa relação que muitos dos municípios atingidos nunca receberam um investimento do governo federal em habitação. Então, a decisão foi democratizar esses recursos e espalhá-los no território nacional. Geração de empregos previstos com os anúncios de hoje, 140 mil empregos diretos gerados no país no momento em que todas essas obras estiverem devidamente contratadas e rodando no país. com 192 empresas selecionadas e prestando serviço ao governo federal, através, com a administração e fiscalização desses recursos e das obras por parte da Caixa Econômica Federal. Os critérios, muitos dos senhores que acompanham conhecem. Nós determinamos a distribuição de metas de acordo com o déficit habitacional, isso é a lei, mas determinamos que apenas os municípios cujo atendimento do programa tivesse sido inferior a 50% pudessem participar da seleção. Com isso, nós fizemos e permitimos que novos municípios que não tinham sido atendidos pudessem, nesse momento, ter uma prioridade em relação ao volume de municípios que foram atendidos com mais de 50% do déficit. A prioridade do município com déficit elevado e pouco atendido dentro do programa foi um outro inditor dentro dos critérios. A proximidade a escolas, agências bancárias, agências de correios, lotéricas, pontos de ônibus, equipamentos sociais, permitindo que pudesse haver uma maior disponibilização do recurso para empreendimentos melhor localizados, que evite o maior desembolso por parte do Tesouro Nacional na construção de postos de saúde, de escolas, porque, diferente de outros equipamentos e de outras habitações que foram construídas distantes do centro urbano, e era uma problemática identificada em todas as pesquisas e na contestação de campo do programa, agora nós temos empreendimentos mais inseridos no tecido urbano. E isso já se observa na primeira seleção, quando, na prática, se viu que o que foi selecionado, obviamente, pode haver exceções, ajustes que eventualmente possam ser feitos, mas, como regra geral, essas seleções entregam equipamentos, áreas para conjuntos habitacionais melhor inseridos no tecido urbano da cidade. Menor porte do empreendimento em relação ao tamanho do município, empreendimentos menores, com mais possibilidade de gestão pelo município, melhor planejamento urbanístico, melhor atendimento da malha viária, da mobilidade, da infraestrutura para atender esses empreendimentos. A área de terreno em doação ou sessão como prioridade, maior pontuação na escolha dos empreendimentos no sentido de baratear a construção e permitir liberar recursos para mais empreendimentos. E a infraestrutura de água, encanada, iluminação, rede de esgoto, pavimentação. O governo brasileiro, com o programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, não entrega só habitação, entrega toda uma infraestrutura que permite a chegada da família com dignidade. E projetos já aprovados na prefeitura, como outro parâmetro de acrescentar a decisão dos critérios que levam à seleção. Nessa nova gestão, é importante dizer, encontramos no ano passado, como disse antes, o programa com dificuldade de gestão, com meses de inadimplência, a obras paralisadas, hoje as centenas de milhares de unidades do Minha Casa Minha Vida em todas as faixas do programa têm o seu pagamento em dia, como as demais obras de mobilidade e saneamento que estão em andamento dentro do Ministério das Cidades. O aumento do valor do imóvel e das faixas de renda dos beneficiários foi outro importante avanço. e as novas regras de contratação com foco em urbanização e humanização da moradia. Exemplo de paisagismos, espaçamento de ruas, permitir que nós tivéssemos um avanço nos empreendimentos, na qualidade humana, humanística dos empreendimentos que são elaborados e autorizados pelo programa Minha Casa Minha Vida. E lembrando sempre o lançamento da faixa 1,5. Precisamos, inclusive, incrementar esse modelo, não é, Nelson? Um modelo que se adequa muito bem a uma grande parte da sociedade brasileira, como outro importante evento. Aí as relações que os senhores receberão, cada estado da federação, quanto foi atendido esse ano com a autorização dessas seleções, a primeira etapa, a segunda etapa, totalizando as 79.753 unidades habitacionais, casas e apartamentos, 6 bilhões, 310 milhões de reais do Tesouro Nacional, que ativa a economia, geram 140 mil empregos e mantém o sonho de brasileiros no sentido daqueles menos favorecidos, que não terão outra forma de acesso à habitação, que não seja pelo empreendimento da faixa 1, com o sonho de poder recebê-los. E, nas próximas semanas, os senhores também nos ajudarão a fazer chegar conhecimento às entidades que participam do programa Minha Casa Minha Vida na área rural e na área urbana. Nós faremos, nas próximas semanas, o lançamento também dessas faixas específicas do programa. De modo geral, que essa é a apresentação em relação Minha Casa Minha Vida, é o anúncio de hoje e pediria também aos senhores no sentido de ajudar a compartilhar e difundir uma importante informação. Hoje, oficialmente, se abriu a seleção publicada em diário oficial do cartão Reforma. O cartão Reforma passava pelo projeto piloto no município do Nordeste, Caruaru. Ele já roda, já foram entregues os primeiros cartões em fase de teste, os primeiros cartões em fase de teste. E hoje, se eu não me engano, de hoje ao dia 19 desse mês, está aberto o processo de seleção nacional no início oficial do cartão Reforma para que possamos, até o final do mês, início do mês seguinte, ter uma seleção definitiva dos municípios que foram contemplados para o ano de 2007, nessa fase inicial, no nascimento do cartão Reforma. Dr. Álvaro Lourenço, diretor do Cartão Reforma, que hoje aqui também conosco acompanha essa coletiva. Nós iríamos pedir aos senhores de podermos também difundir essa informação de utilidade pública e fazer chegar aos municípios brasileiros esse prazo para que se habilitem em relação ao Cartão Reforma. Houve uma pré-seleção, essa pré-seleção foi determinada pela lei, e, se eu não me engano, são 1.923 municípios que estão pré-selecionados pelos critérios da lei e vão agora poder se habilitar para essa fase inicial do Cartão Reforma. No mais é isso, eu deixo aberta a palavra para o doutor Enriqueta, o doutor Nelson, eventualmente Álvaro em relação ao Cartão Reforma e ficamos à disposição dos senhores. Boa tarde a todos. Nos coube a definição sobre orientação do ministro da nova metodologia para a seleção dos projetos. Como o ministro já se referiu, essa metodologia foi estudada e definida em função da análise que nós fizemos dos projetos já entregues, já construídos, já executados, e dos pontos positivos e negativos que nós encontramos. A ideia que nós colocamos foi de acesso rápido, desburocratizado, para os senhores imaginarem. Antigamente, para habilitar uma contratação do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, a empresa tinha que apresentar um processo completo, com projetos aprovados, licenças ambientais, todo um protocolo que era o natural. Nós simplificamos isso, colocamos algumas etapas no processo de contratação, sendo que para preencher a primeira e a segunda etapa, enquadramento e seleção, a empresa poderia simplesmente fazer um ato declaratório em que ela preenchia os dados do empreendimento. Em sendo selecionada, ela passava a ter 180 dias para desenvolver os projetos, enfim, para fazer investimentos em prol de uma contratação que ela já tinha certeza de estar assegurada. Dessa forma, nós contribuímos de maneira significativa para incentivar as empresas a virem a participar do certame. O ministro chamou a atenção, mas eu gostaria de reforçar que outro ponto importante dessa metodologia que nós desenvolvemos foi o de chegar aos pequenos municípios. E os senhores sabem que uma obra no município de menor porte é como se tivesse instalado ali uma fábrica. Ela não só gera um emprego direto, 140 mil empregos que o ministro se referiu, mas gera milhões de empregos indiretos que são dos prestadores de serviços locais. É a pessoa que vende alimentação, é a pessoa que abriga, é o material de construção que vende mais, a loja de material de construção. É toda a vida dessa cidade que se modifica economicamente em função deste conjunto que está ali sendo construído, que dará um resultado social importante para as famílias, dará um resultado econômico importante para o município e, do ponto de vista dos entes públicos, é retorno garantido de tributos e impostos. Na medida que a empresa protocola uma medição, ou ela comprova que já recolheu ou é recolhido naquele ato. Portanto, esse é um projeto que tem uma sustentabilidade importante da gente falar, porque ele também traz retorno fiscal para o governo, que pode ir reaplicando em próximas etapas. Eu acho que são esses os fatos que eu complementaria aqui na fala do ministro e pedir aos senhores que incentivem sempre que, para ampliar o programa, nós precisamos de ampliar o orçamento. Então, falar da necessidade de manter esse programa vivo é importantíssimo e nós precisamos de orçamento para que ele possa cada vez mais se aprimorar e alcançar mais regiões do Brasil. Eu acho, ministro, que nós atingimos a meta de levar o programa para a cidade pequena, atingimos a meta de chegar a mais municípios do que era usual, com o valor proporcional de recurso alocado e também de chegar ao maior número possível de construtoras. Com isso, a gente entende que este programa impulsiona a economia desse país que é necessário nesse momento. Obrigada. Eu vou só dar uma referência, Nelson, do que significa que um dos municípios, eu perguntei hoje a um prefeito atendido, um nível extremamente emocionado porque o município recebeu 100 unidades. 100 unidades, a gente sabe que o tamanho do programa é algo... Nós temos empreendimento de 5 mil unidades. Só que o valor que a União vai investir nessas 100 unidades equivale à arrecadação de um ano do município. Então, imagine, é uma outra arrecadação de um ano do município só que de investimento e de geração de emprego. Então, às vezes, a gente não tem a percepção do tamanho do impacto nisso na vida de municípios menores pelo país, pelos afora. Doutor Nelson. Pessoal, boa tarde. Dizer que a Caixa Econômica Federal, nesse trabalho como agente operador desse programa, importante programa Minha Casa Minha Vida, que ela está pronta, toda a rede da Caixa Econômica Federal, através das gerências de habitação que tem em todos os estados, são 72, mais as superintendências regionais, plataformas de habitação no Brasil inteiro. Toda essa capilaridade que o ministro Bruno falou agora há pouco estará à disposição das empresas que apresentaram essas propostas que foram enquadradas pela Caixa e foram selecionadas agora nessa portaria à 627 do Ministério das Cidades. Lembrando, só que essas empresas terão que apresentar num prazo de 30 dias, como reza a própria portaria, em 30 dias, apresentar todos os dados e a documentação que vão comprovar a ficha de qualificação inicial, que foi objeto dessa seleção, e até 90 dias apresentar o anteprojeto e toda essa parte, os encaminhamentos necessários, e teremos até 180 dias no máximo para a contratação desses empreendimentos. Então, a Caixa estará à disposição, ministro, com toda a equipe já preparada para isso. Já está preparada, inclusive, para isso. Antes de passar para a imprensa, acho mais uma vez esse meu agradecimento muito especial à Secretaria Nacional de Habitação, ao secretário Doutor Enrique, ao secretário do Executivo Marco Aurélio, à Caixa, toda a equipe da Secretaria de Habitação aqui presente, que acompanhou de perto. Sabemos que foi a grande luta ao longo desse ano. Vamos se preparar agora para as próximas rodadas do PNHR, da Rural, do FDS, Urbana, e colocar a disposição para alguns dos senhores da imprensa. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Lu Aicota, repórter do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, ministro? Ministro, pelo que eu entendi da sua exposição, o senhor assumiu essa pasta com uma supercontratação de empreendimentos, levou um tempo reorganizando isso e agora conseguiu contratar um volume significativo de habitações. Aí eu pergunto, como é que está a questão orçamentária para a garantia de recursos para que essas unidades também não fiquem paradas? E também gostaria de saber quando é que essas obras começam e quantas unidades o senhor pretende entregar daqui até o final de 2018? Obrigada. O secretário-executivo Marco Aurélio dá informações precisas em relação ao orçamento e ao complemento? Essa questão orçamentária é muito interessante, a sua pergunta, porque ela é o fundamento da sustentabilidade do processo de gestão do Ministério das Cidades. Essas metas foram estabelecidas na LDO do ano passado. Só que existe um compromisso nosso, o compromisso do ministro do Naraújo, de só autorizar a contratação do empreendimento com a segurança e a garantia de que vai dispor de recursos orçamentários e financeiros para pagar. Essa é uma premissa onde se assenta todas as ações de gestão do Ministério das Cidades. Então, nós tínhamos algumas dúvidas com relação à meta fiscal que recentemente foi revista pelo Congresso e, na semana passada, foi encaminhada ao Congresso a proposta de lei orçamentária para 2018 em que contempla um patamar de recursos para o programa Minha Casa Minha Vida que suporta essas contratações que agora estão sendo autorizadas. Então, nós temos hoje recursos disponíveis no FAR em função de um processo de aporte que foi feito ainda no final de 2016 com a repatriação. Nós pudemos praticamente liquidar os restos a pagar o que gerou um saldo financeiro e, com o encaminhamento da proposta orçamentária do governo federal para 2018 já considerando a nova meta fiscal nos deu segurança para que o ministro assumisse e implementasse essa premissa de só autorizar a contratação daquilo que nós temos segurança que podemos pagar. E essa segurança se dá com a disponibilidade de hoje existente no FAR e com a proposta de orçamentária que foi apresentada ao Congresso para 2019. E aí, até provocando um pouco o que a secretária Henriqueita mencionou, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa de Estado. E aí, a sociedade brasileira no local onde ela é mais, onde de fato existe representatividade para esse debate, tem que fazer a discussão de qual orçamento se deseja para esse programa social. O governo já garantiu isso que o ministro está anunciando. Agora, se a sociedade que se faz representar no parlamento a casa legítima entender que é possível angarear mais algum recurso, certamente as metas podem ser revistas para maior. O programa, obrigado, Marco Aurélio, o programa ele é água corrente, ele é fluxo contínuo. do dia 12 de maio quando cheguei para cá, nós entregamos nessa gestão mais de 170 mil unidades só da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Ora, alguém deixou isso contratado lá, mas a conta tinha que ser paga. Então, o trabalho não foi só trabalhar na nova gestão de novas contratações, o trabalho foi, sobretudo, manter econômica e financeiramente de pé aquele número que foi apresentado ali, porque quando foi dada a ordem de 400 mil contratações não existia empreendimento, era apenas a ordem de contratar, a conta ficou para ser paga. Então, ao longo de 16, foi um enorme esforço para deixar do ponto de vista econômico e financeiro de pé o programa, não termos um único cobrador na porta do governo federal em relação a um empreendimento da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, fazemos a entrega de 170 mil unidades. A primeira fase que foi anunciada no mês de junho, agora em dezembro, se efetiva as contratações, nesse mesmo fluxo se efetiva as contratações de determinado mês do ano que vem dessa segunda etapa e da mesma forma que hoje nós estamos entregando empreendimentos e pagando pontualmente empreendimentos que foram contratados em 13, 14 e 15, quem estiver amanhã transitoriamente na posição de ministro das cidades vai estar entregando os empreendimentos que hoje nós lançamos. Qual é o grande ponto central nosso em relação a isso? Os números que estão sendo apresentados são empreendimentos com firme planejamento para a contratação e com a garantia que levamos esse fluxo até o dia 31 de dezembro do ano que vem de forma firme e planejada para permitir que de forma sequencial quem estiver à frente do ministério das cidades possa dar o devido rumo e ajuste dos critérios que vão sendo dados constantemente ao programa. Então, mas de forma objetiva essas são obras que com fluxo de pagamento firme são 24 meses. Isso aí, Queta? Mais ou menos. 24 a 30 meses. Não, até o final de 2018, há quantas unidades no fluxo de programa? Em produção, 130 mil unidades possivelmente estão em produção. Nós vamos entregar até 2018, é o que nós estamos cuidando e autorizados nesse período. Obviamente, das que estão hoje autorizadas para a contratação não vão ser obviamente entregues em 2018. Nós vamos entregar em torno de 170 mil unidades em produção. Oi? 130 mil unidades. Não, 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 não. Só faixa 1. faixa 2 e 3 do programa, nós devemos ir para 400 mil unidades. Vamos arredondar, assim, falar um número redondo, nós temos 500 mil unidades, 500 mil unidades em produção nesse exato momento do país, da faixa 1, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3 do programa, possivelmente mais, estamos dando um número seguro em produção nesse momento com todos os fluxos e recursos de EOGU e EFTS sustentando e segurando o programa. O senhor mencionou a levantar de 70 mil unidades que estavam em posição de parada. E a outra parte? Desculpe. A pergunta é sobre 70 mil unidades que estavam paralisadas, 45 mil retomadas. Há uma diversa, diversas, variáveis na complexidade do que a obra está parada. Parte delas estavam paradas quando não havia dinheiro. O dinheiro foi recomposto e o que era por falta de dinheiro foi retomado. Mas outros problemas são construtoras que quebraram resultados de inadimplência da época do período ou que quebraram por outras razões ou que desistiram ou sob demanda judicial entre construtora e a Caixa Econômica Federal. Enfim, as que estão paralisadas hoje é porque tem algum entrave de ordem legal, de ordem burocrata que vem sendo trabalhado pela Caixa Econômica Federal conosco, ou eventualmente, lembra, doutor Nelson, muitas vezes, de ordem técnica também que motivou a paralisação. falta ainda nós anunciarmos o PNHR e o FDS, que serão os próximos anúncios que serão feitos assim que nós tivermos todo o processo de seleção concluído. Não está dependendo de uma liberação adicional. Nós temos um processo de seleção, não, é o processo de seleção de escolha das entidades. E só uma dúvida aqui primária, mas, assim, essas unidades do faixa 1, quanto é que tem de subsídio envolvido nessas unidades? 90%, é requerido. 95% de subsídio. 95%, obrigada. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Nós acompanhamos ao vivo, direto do auditório do Ministério das Cidades em Brasília, o anúncio de 54.089 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. Elas se destinam a famílias da faixa 1 do programa, com renda mensal de até R$ 1.800. O ministro Bruno Araújo destacou que, com essa contratação, o total de moradias autorizadas este ano chega a 92.304 unidades, com toda a infraestrutura e urbanização. A construção das novas habitações deve gerar 140 mil empregos diretos. O ministro informou ainda que foi aberta hoje a seleção dos municípios que serão beneficiados este ano pelo cartão Reforma, que oferece crédito para famílias de baixa renda reformarem imóveis. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto